Planejamento é ação, e é essa ação pensada e refletida sobre a sua prática. Uma vez concluída a fase do diagnóstico, nós temos em mãos um plano. Geralmente, esse plano é escrito. Geralmente, também ele acompanha o modelo que a escola determina. Caso a escola não determine o modelo, é importante que você possa lançar mão de algo que seja próprio para o acompanhamento da sua disciplina. Vamos apresentar um modelo de planejamento. Caso a escola já tenha, que tal olhar se existem alguns itens que podem ser complementados para que torne também esse documento seu e que facilite no seu dia a dia. Observem que nesse modelo de planejamento é colocado o objetivo. Onde está o objetivo, você pode também inserir as competências, porque as competências que estão descritas no caderno da rede salesiana, de acordo com o ano que você vai trabalhar, eles estão expressos em forma de objetivo. Então, você pode colocar aí os conteúdos a serem abordados, também as estratégias de ensino, nós vamos falar um pouco mais sobre elas, mas dizem respeito à sequência didática e também as técnicas e a metodologia que você vai estar utilizando para explorar determinado assunto. Os recursos e, muitas vezes, recursos relacionados à tecnologia. Os ambientes envolvidos observem bem essa questão, por quê? Isso é novo. Antigamente, o planejamento era feito apenas para a sala de aula e, muitas vezes, para uma tarefa de casa. E hoje, com as possibilidades das tecnologias digitais, você pode ter a variação dessa ação acontecendo em diversos ambientes, como também em diversos momentos de diversas formas. Além disso, também, é importante pensar no ambiente como forma de espaço. É uma ação individual? É uma ação coletiva? Eu preciso organizar a turma em grupo? Então, o ambiente vai refletir essa questão. A avaliação, de que forma eu vou saber que essa competência foi desenvolvida pelos meus alunos? E também o tempo, que é uma variável determinante, muitas vezes, para nos ajudar a selecionar a atividade a ser dada. Na execução, o que está sendo privilegiado é a ação. Tudo aquilo que você pensou na fase de diagnóstico, agora está sendo colocado em prática, juntamente com os alunos. Num ambiente voltado para a construção do conhecimento, como é o caso das escolas da rede salesiana, o protagonismo do aluno é considerado na hora da ação. E como é que a gente vai desenvolver isso? Juntamente com a mediação pedagógica. É a mediação pedagógica que vai trazer à tona todo esse desenvolvimento das competências de acordo com aquilo que se pretende alcançar. A mediação pedagógica exige algumas características. Vamos ver cada uma delas? O processo de mediação pedagógica compreende, então, as seguintes características. A mediação é intencional e dirigida. Ela tem um propósito. A escolha das atividades não é aleatória. Elas fazem um sentido e correspondem justamente às competências a serem desenvolvidas. Além disso, a mediação é dialógica. O diálogo é constante e voltado para o objeto do conhecimento e para as habilidades de pensamento que estão relacionadas a ele. Exemplo, o que foi solicitado ao estudante? Uma comparação? Como é que ele realizou essa comparação? Por que fez dessa forma? Piaget chama a atenção para que a gente sempre pergunte o porquê e procure ouvir o aluno na resposta desse porquê. A resposta dessa questão sempre traz a lógica que o aluno construiu para respondê-la. E é justamente nessa lógica que poderemos intervir, caso seja necessário, que o aluno compreenda algo que ele não percebeu no primeiro momento. A mediação é recíproca. Envolve uma ação sobre o outro. E impacta também em todos os envolvidos, inclusive na sua ação, professor, que pode ser mudada caso necessite ser aprimorada. Além disso, a mediação também é significativa. Ela cria sentido para os processos e conteúdos educacionais e possibilita a mobilização de diversos tipos de inteligências e saberes. Por último, ela é contextual. Ela deve auxiliar o estudante a estabelecer vínculos com as situações vivenciadas por ele no cotidiano. O material didático oferece diversos subsídios para que você possa enriquecer a mediação pedagógica. Não deixe de consultar os ícones específicos para você e organizar o seu trabalho de acordo também com as sessões e os recursos que o livro oferece. Isso vai facilitar a sua ação e, ao mesmo tempo, oportunizar a aprendizagem significativa. Para finalizar esse bloco, é importante observarmos algumas considerações sobre os processos de ensino e aprendizagem que serão úteis nessa fase de execução. Primeiro, as crianças, os jovens e os adultos aprendem de formas diferentes, possuem ritmos próprios, inteligência diferenciada e, deste modo, exigem diferentes métodos de ensino. E caberá a você, professor, diversificá-los. O processo de aprendizado depende de como os aprendizes percebem e interpretam a informação e como as articulam com os conhecimentos já adquiridos e com suas experiências anteriores. Então, é importante também lançar mão de tecnologias e de metodologias ativas, pois elas auxiliam bastante na apreensão e na retenção da aprendizagem. Aos aprendizes precisa ser dado o tempo necessário para construir as suas próprias relações entre ideias e fatos. A educação vai além de uma transmissão efetiva da informação baseada em teorias do aprendizado. É um processo complexo que deve propor um ambiente de aprendizado adequado às necessidades individuais do aluno e que dê assistência na formação da mente do aprendiz através desse significado. A interação social é um elemento essencial do processo de aprendizado. Os estudantes precisam engajar-se em diálogos tanto com seus professores como entre si, nas atividades em geral. Além disso, devemos lembrar que estamos no espaço salesiano e a afetividade fará toda a diferença no aprendizado. das parte do aprendizado. Chega em mineral de destone e Waymetage que oshak do aprendizado a estudante nosимо gods